Pra você ver que não sou eu, Pedrinho, olha aqui, você vai ler a pergunta, Pedrinho, Pedrinho, eu já sei a resposta, pergunta da importância do NASA pro Mundial, ó, atenção torcedor Vascaíno, Pedrinho, comentarista da Globo do Esporte TV, tá aqui assistindo e falou, amigo, pergunta pra ele a importância, perdão, da Liberta, a importância do NASA na conquista da Liberta? KKKKK, pergunta. Não, pergunta, foi muito importante, ele marcava, ele, o Mauro Galvão, né, jogador, um zagueiro muito experiente, ele, ele ficava preocupado que ele queria que eu ficasse mais defendendo pra ele ficar mais tranquilo, não ficar muito exposto, aí ele, pô, volta, volta, Felipe, eu falei, não, eu tenho que aparecer, eu vou atacar, chamo o NASA pra marcar aí, lateral só aparecendo lá no fundo, cruzando na cabeça do centroavante, vai ficar só marcando, aí bota um zagueiro, aí ele chamava, o NASA era muito importante nesse papel de ajudar a marcar, né, chamo o NASA, o NASA virava um lateral esquerdo e eu virava um ponta, enfim, na realidade é o seguinte, eu não guardava muita posição, se eu não conseguisse jogar bem, o Lopes gritava, berrava, né, mas como eu conseguia passar pelo adversário e fazer a jogada, pode ir, meu filho, fica à vontade, normal de treinador. Pô, muito legal o Pedrinho aqui assistindo, o grande Vascaíno também. Não, diz que você é Pedrão, né, agora, né? Pô, mas que, ele tá forte, né? Pô, ele paga estacionamento todo dia na academia, eu encontro ele. Mas tu baila com ele? Não, que malha, eu engano, eu dou um susto no músculo, vou lá, fum, fum, acabou. Ele não, fica mais de três horas malhando. Levanta pneu. É, pô, é maluco, ele tá maluco, o Pedrinho tá maluco. Ele tá malhando de segunda a segunda, ele não tem folga. Mas ele tá fortão, mano. Vai ser meu segurança. Já acompanhei muito o barulho dele, agora é ele. Ai, que esse dia ele postou um vídeo, foi ontem, eu acho. Das canetas? É, dando lance, né? Adora. Vem o teu jardim. Força, mas a caneta não cresce não, mas tá bem definida. Cresceu, né, mas não dá volume, né? Mas ele tá forte pra caralho, ele teve aqui, mano, é mal peitão, mal... Acabou, tá bom, né? Quer crescer mais, não cresce em altura? Pedrinho, por favor, vamos parar, tá bom já. Mas é muito maneiro essa amizade de vocês, né? Meu personal, meu personal. Meu irmão, né? Porra, desde quando? Desde seis anos de tarde. Ele me carregou até os 15, depois eu carreguei ele. Faço um desafio aí, qualquer um. Qual é o desafio? Vamos lá. Se tu achar aí no YouTube uma assistência do Pedrinho pra mim, não tem. Mas eu tenho muita pra ele. Aí ele fala que eu jogava atrás dele, como é que eu ia dar assistência? Eu falei, é, eu driblava todo mundo e ela rolava pra trás? Se eu jogo atrás de você, então eu não posso te dar assistência. É verdade. Não tem. Ó, desafio lançado pra vocês aí, vascaínos e flamenguistas, vascaínos na maioria, né? Algum vídeo do YouTube, Pedrinho dando o passo pro Felipe, mas tem que ser gol. É, gol. É, tem que ser gol, senão não conta no sofascore. E aí você manda pro Nicolas, no mundo do GV não vai ter, né? Você não vai fazer um desafio que você vai perder, né? Não tem. Passa do Pedrinho pra você fazer gol, não tem, né? Não tem. Se tiver, pô. E vocês jogaram junto desde... Desde que você já era Vasco? É, sempre foi Vasco, seis anos de idade. Começamos com seis anos de idade. Até os doze... Não, aí doze a gente começou campo, campo e salão. Aí tem a história... Com doze anos fomos pro campo. Aí a gente nunca tinha jogado campo, né? Porque eu acho que o Vasco foi convidado pra jogar um torneio no Japão. E não existia essa categoria em nenhum tipo de clube ainda do Rio. Tipo, doze anos. Doze anos. Aí o pessoal do Vasco juntou, chamou o pessoal do Grajaú, do River. O pessoal que jogava futsal e montou um time de campo. Aí o Pedrinho era fenômeno desde moleque, né? Ele... Eu vou de meia esquerda. Aí eu falei, pô, então eu vou em outra posição que eu não posso disputar a posição com você. Porque, pô... O Pedrinho jogava muito mais do que eu. Aí eu fui de ponta esquerda, só que ele chegou lá na hora de treinar, tinha seis, sete ponta esquerda. Não tinha nenhum lateral esquerdo. Aí o treinador lá me botou de lateral esquerdo. Aí eu fiquei aí. Falei, pô, é aqui mesmo que eu vou ficar. Concorrência menor, tudo certo. E aí ganharam... E na base não ganharam? Não. Ganhamos na base, não. Perdeu... Na base eu não tenho nenhum título. Perdi muito o Flamengo, o Atisson. Tinha outros jogadores, Pedrinho, Duca, falecido. Formamos eu, Pedrinho, Zada, outros jogadores. Na nossa geração conseguiram ser profissionais, mas título na base não. Mas tá bom, guardei pra ganhar no profissional. Essa história é boa pra ganhar no conto. Era pra quem pro Bill? Não, na realidade, assim, tem um... Eu era apenas um jogador normal na base. Aí a gente tem um grupo lá da rapaziada que a gente jogou muitos anos. Aí outro dia eu fiz um churrasco lá em casa. Não tem tempo, já tem alguns anos. Aí, pô, os caras gerações... Eu sou brasileiro de base, Cerezo, Igor, Fabrício Eduardo. Várias, várias gerações. Teve pelada? Não, não. Os caras querem ficar jogando pelada. Eu não aguento mais jogar bola. Mas tô tudo em forma. Na que forma é de bola. Eu sou um dos mais magros. Pedrinho. É, e Marlon. Você? Pedrinho é o mais forte de todos, né? Aí, por incrível que pareça, né? Aí, é... Fala, pô, vocês fizeram tudo errado. Vocês gastaram o futebol de vocês na base. Acabou. Fiquei no sapatinho, jogava só o suficiente e guardei pro profissional. Cara, mas aí, aquele time do Vasco era bom pra caralho. Cara, por conta do nosso papo, eu falei, pô, vou assistir a final. O YouTube, né? Melhores momentos. Do... Da final do Mundial contra o Real Madrid. A geração nova aí, porra. Acho que foi a última vez, Felipe, que um sul-americano amassou um europeu. É. Amassar. Depois... Em 2019, eu tava lá no Catar. O Flamengo não jogou de igual pra igual, não. O pessoal falou que... Ah, mas... Não. Você acha que não foi? Não, porque... Tu foi? Foi. Fui convidado, porque eu joguei lá há muitos anos. Aí, foi lá assistir. Fui convidado. Em 15 minutos, o Olívia podia estar 2, 3 a 0. Sim. Eu não lembro muito do jogo Palmeiras e Manchester. Não lembro, mas sim. Muito tempo. O... O do Vasco, a gente merecia uma sorte melhor. A gente jogou melhor que o Real Madrid. A gente teve uma infelicidade do Nasa. O Roberto Carlos chutou. A bola ia sair lá na lateral. Eu ia bater na lateral. Bateu na cabeça do Nasa e entrou. Foi mesmo. Enfim. E mais a gente... Eu perdi um gol. A bola não entrou. Enfim, tivemos várias oportunidades. Foi o Panute? Foi, foi. O Panute está te procurando até agora. Foi uma bagunçada. Aquela lá do... Até depois vendo o vídeo, assim, tu vê toda hora, né? Até direito eu consegui driblar naquela época. Direito não serve para nada. Eu falei, você viu? Deu um cortezinho para cá também. Ah, a chapadinha passou, porra. Você amarrou no corte, né? Então me ajuda, porra. Eu quero aquela plaquinha de 100K. Se inscreve no canal. Me dá essa moral. Vamos comemorar junto. Eu quero essa plaquinha. Se inscreve aí. Dá like e ativa a notificação. Tchau. Tchau.